Música Voltamos aqui, estou com o chefe Mário Carvalho, nós vamos falar desse lugar maravilhoso que é o Bella Coutina Grill Um lugar que tem muita tecnologia embarcada, uma cozinha fantástica com o nível dos melhores restaurantes de São Paulo E um cara que é uma estrela, sabe tudo e mais um pouco, um chefe com experiência internacional E tudo isso no Bella Coutina, para você que está no centro comercial, para você que está em Alphaville e região E quer comer bem, quer comer com qualidade de vida, por apenas, chefe, quanto custa o buffet? R$ 4,79 É isso aí gente, vem para o Bella Coutina, vem para cá, vem para o Guia 1, porque aqui você compra mais por menos sempre, vem Música